6, 6, 2, 2, 0 Caralho, mano, o troçante lá Aonde? A gravi o troçante ainda Porra, não sei o que tu viu, troçante Olha, veja comigo no rétulo aí Descubra de alguma casa aqui, tu tá assim, entendeu? Tá, aê, quem quer dinheiro? Olha o porra, fiado Vídeo porra, vídeo porno Pega, quem falou que quer deixar de ser gay Eu vi, eu escutei, olha lá Vai, copa outra, copa outra Olha lá, vídeo porno Vira a bunda aí Vem aqui Vamos pra negros Fui bagueado Fui bagueado Caralho, pensei com o blindado O cara está nos conhecendo em dois lá A bora